Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Goodyear G658. Pneu recomendado para eixos direcionais, livres e opcionalmente para eixos de tração moderada. O pneu Goodyear G658, foi desenvolvido com a tecnologia Duralife. Pneus produzidos com esta tecnologia tem na cinta de aço que oferecem uma melhor adesão de borracha com o aço cinta, e melhor recapabilidade em média em 7% quando comparados aos produtos tradicionais de mesma aplicação do serviço misto. Essa tecnologia maximiza a resistência contra a corrosão e reforça a película dos fios de aço, além de dissipar o calor, proporcionando maior quilometragem e vida útil do pneu. Melhora do índice de recapabilidade do pneu a partir da construção da carcaça com novos compostos. E ainda nova tira de proteção do ombro que melhora a área de contato do pneu. Cintas ajustadas melhoram a área de contato com o solo e distribuição de carga. Ângulos das cintas otimizadas proporcionam maior durabilidade. Aumenta a vida útil do pneu e reduz o custo total por quilômetro. Novos cordéis de aço construção reforçada da carcaça, resultando em maior vida útil. Novo composto de cobertura dos cordonéis aumenta a resistência à fadiga, ajudando a proporcionar maior durabilidade. Novo desenho da área do talão aumenta a resistência e reforça o assentamento no aro, ajudando a tornar as operações de montagens e desmontagens mais fáceis.